Pessoal, vamos falar sobre as eleições na Itália, em que levaram de volta a direita ao poder lá, né? A Itália vai ser governada provavelmente por Giorgia Meloni, que é a líder da coalizão de centro-direita, esquece esse negócio de extrema-direita aqui, coisa de jornalista, centro-direita italiana. Vamos entender o que está acontecendo lá. Essas notícias foram sugeridas por dois pontos, Netsha Músico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente vê que a imprensa... Eu vou ser sincero com vocês, há um tempo atrás eu até ficaria preocupado em ver uma notícia desse tipo, extrema-direita, não sei o que lá, extrema-direita. E parece que tem um vídeo dela quando era novinha falando bem do Mussolini e coisa e tal. Mas, meu amigo, depois de ver todas as tranqueiras que a imprensa faz aqui no Brasil com o Bolsonaro, eu duvido que essa mulher seja realmente o que eles estão dizendo que ela é. Tem gente chamando ela de fascista e coisa, tá na cara pra mim que é truque da esquerda de jornalista. Tá na cara pra mim que é isso, né? Extrema-direita pode voltar ao poder na Itália, indicam projeções. Isso aqui, essa manchete antiga, ela já ganhou a eleição, a coalizão que ela lidera, que não é só o partido dela, tem vários outros partidos, inclusive alguns partidos de centro-esquerda, é uma coalizão de centro-direita, vai provavelmente colocar ela como líder do parlamento lá na Itália. Realmente uma vitória enorme, uma vitória histórica, desde a época, desde a Segunda Guerra, que a direita, e aí já estão falando que desde a Segunda Guerra, que Mussolini, que o fascismo não assume a Itália e coisa e tal, uma besteira danada isso. A plataforma dela é muito clara, com relação à imigração principalmente, ela é contrária à imigração, parece que é contrária também às sanções à Rússia, vamos ver o que ela faz nisso daí, eu acho errado se foi esse o caso, mas ser contrária à imigração, eu já expliquei pra vocês, eu também não vejo nada demais na imigração europeia, mas eu entendo a preocupação que o pessoal lá tem, realmente o ritmo de imigração que está acontecendo lá é algo que pode ser complicado de se assimilar nesse meio tempo. Enfim, olha só como é que eles falam aqui, Partida de Georgia Meloni, que usa slogan de Mussolini, não, pra imprensa ela é a reencarnação de Mussolini, é impressionante, cara, ela já está, procura uma foto dela que aparece o braço dela mais ou menos estranho, quer ver, tem um lugar aqui que eles acham uma foto dela, uma foto dela meio estranha aqui, só tem foto dela com o braço levantado, tentando pegar ela fazendo coisa como se fosse Mussolini, é impressionante, cara, realmente a imprensa é muito suja, é absurdo o grau que chega esse pessoal, se eles tivessem a perseguição contra o pessoal extremo da esquerda, a mesma perseguição que eles têm com o pessoal da direita moderado, eu ficaria até satisfeito, tudo bem, pode criticar de um lado, você está criticando do outro também, mas não é isso que se vê. Comunismo, pode falar à vontade, comunismo, o pessoal pode bater no peito e dizer que é comunista e coisa e tal, não estão nem aí, não faz diferença nenhuma. Agora, ela falar sobre contra-imigração, falar de pautas de direita, Deus, Pátria e Família, aliás, é esse, qual o slogan que usa o slogan de Mussolini, sabe qual é o slogan? Deus, Pátria e Família, meu amigo, é esse daí, é o slogan que não pode ser usado e coisa e tal. Um absurdo esse pessoal tentar associar ela a esse tipo de coisa, né? A coalizão que vai fazer ela primeira-ministra são esses três partidos aqui, é a Liga do Salvini, o Salvini é quem estava mais bem colocado lá na direita italiana, né? E o Berlusconi já foi presidente da Itália há algum tempo atrás, mas é um cara meio suspeito, isso é verdade. Eu acho que o mais problemático dessa história aqui é mais o Berlusconi do que qualquer outra pessoa. E ela na direita aqui, essa é a coalizão que vai governar a Itália daqui pra frente, né? Se você olhar aqui a apuração da coisa, já saiu o resultado das eleições, já tem algumas notícias interessantes aqui, por exemplo, haviam alguns brasileiros concorrendo, chegou a circular a notícia de que o Emerson Fittipaldi teria sido eleito pro Senado italiano, mas isso não aconteceu, pode ser que tenha havido alguma confusão, porque o resultado da boca diurna dava uma coisa, mas agora que foi feita a apuração real dos votos, não, ele não ganhou, quem ganhou foi um... Teve um estrangeiro que ganhou, um argentino, né? Que acabou levando a vaga. E, enfim, já tá concluída, ou já tá bem adiantada a apuração lá na Itália, e já tá definido agora que realmente ela vai ser a nova primeira-ministra, né? É lógico, você sabe, lá é um parlamentarismo, então a formação de um governo é algo que leva algum tempo, a gente imagina que no mínimo um mês ou dois vão ser necessários, já houve ocasião de ficar três, quatro meses sem governo formado até conseguir uma coalizão que consiga levar ao país, né? Então, mas a gente imagina que pelo menos um mês aí ela deve estar já com essa proposta de governo, deve ser a nova primeira-ministra da Itália, né? Vamos ver, então, o que ela vai fazer. Aí que eu acho que é a questão que é realmente importante. A gente tem que olhar mesmo pra ver o que ela vai fazer, porque você pode ter tanto a situação daquele pessoal que se diz de direita, mas no final das contas esquerda pra caramba, vira esquerda pra caramba, ou pode ter a pessoa de direita que realmente faz as coisas corretas, né? E a imprensa vai sempre criticar, você pode ter certeza, é a situação que a gente tem aqui com o Bolsonaro, o pessoal chama ele de tudo quanto é tipo de autoritarismo e coisa e tal, mas na prática, fazer alguma coisa autoritária mesmo, ele não fez nada. Falam que ele ataca opositores, ataca imprensa, não sei o que lá, e a criticar a imprensa, ele critica algumas vezes. Não tem nenhum jornalista que deixou de publicar coisa contra ele, que foi perseguido por ele, não tem nada disso, né? O contrário da esquerda. A esquerda, sim, acaba usando essas táticas todas, acaba usando esse autoritarismo todo pra calar a voz do outro lado. Pra início de conversa, esse tipo de papo, de chamar todo mundo que não seja de esquerda, extrema-direita. Não é direita, não é centro-direita. É extrema-direita. Tudo é extrema-direita, né? Parece que levantaram um vídeo dela com novinha lá no colégio, ainda falando alguma coisa elogiosa do Mussolini, e daí, perdão, agora pronto. Agora falou, é fascista, herdeira do Mussolini e coisa e tal. Para com isso, gente. A garota era uma menina na época, não quer dizer nada aquilo ali. E vocês não sabem nenhum argumento inteiro. Pegaram só o trechinho da fala dela que ela tá falando ali do Mussolini. Pode não significar absolutamente nada isso, né? Eu critico muito o Bolsonaro, por exemplo, quando ele fala bem do regime militar aqui no Brasil. Já falei pra vocês, eu acho que não se deve elogiar esse tipo de coisa. O regime militar no Brasil pode até ter sido melhor do que a alternativa? Pode, porque muito provavelmente em 64, se não houvesse o golpe militar aqui no Brasil, a gente estaria governado pelo comunismo. Estaríamos aqui numa grande Cuba. Olha como é que tá a situação de Cuba aqui. Hoje em dia, todo mundo acha um absurdo. Ah, não. O comunismo não teria chance no Brasil. Mas lembra, a gente tem que ver essa coisa com olhos de 64. O golpe lá em Cuba foi em 59. Foi poucos anos antes. Pra todos os efeitos, o golpe tinha dado certo lá em Cuba. Cuba comunista era uma maravilha. Tava tudo funcionando. Então tinha, sim, muita gente aqui no Brasil querendo implementar o comunismo aqui. Agora eu não lembro se foi em 59 ou em 56. Mas foi poucos anos antes. E, de qualquer forma, tinha muita força essa ideia de fazer o comunismo aqui no Brasil. Acho que o período militar brasileiro foi um erro. Houve tortura. Nada justifica o que aconteceu no período militar brasileiro. Poderiam ter evitado a entrada dos comunistas e não feito todas as barbaridades que foram feitas. Mas é aquele negócio. A história está no passado. É isso daí. Eu acho que é um erro elogiar o período. Mas também entendo que pode ser que tenha sido menos pior do que a alternativa. Enfim, o fato é, do jeito que a imprensa critica Bolsonaro aqui, eu só consigo fazer a correlação com ela lá. Na verdade, no final das contas, deve ser a mesma coisa lá. Ela pode ter falado alguma coisa mais quente, alguma coisa menos convencional, alguma coisa que feriu os sentimentos de algumas pessoas. Pode ter falado alguma coisa, sim. Mas, na prática, pra saber se realmente é fascista, vamos ter que ver como é que vai ser o governo dela. Ela foi eleita democraticamente, ganhou a eleição, ao contrário do que gosta. A esquerda também adora dizer isso. Se não é a esquerda ganhando, ele já começa a questionar se foi democrático, não sei o que lá. Democrático é só quando a esquerda ganha, só quando os comunistas ganham. Um absurdo esse troço. Realmente totalmente errado. Direita radical. Olha só, é sempre assim. Não tem direita, não tem meio termo pra direita. É só tudo radical, ultradireita, não sei o que lá. Esse pessoal tá achando que tá abafando, que com esses termos assim, tá fazendo o público achar que essas pessoas são um demônio em pessoa. Só que eles esquecem justamente que a gente tá vivendo na era da informação descentralizada e distribuída. As pessoas têm milhares de outros caminhos de informação. Claramente, a população na Itália não caiu nesse troço. Porque, pode ter certeza, se for igual aqui no Brasil, a esquerda lá na Itália deve ter falado o tempo todo que a mulher é fascista, que é Mussolini, não sei o que lá. Devia estar isso o tempo todo na televisão de lá, aposto. E o pessoal percebeu que não é assim, porque tem outros caminhos de informação pra fazer a sua própria opinião. Quanto mais a imprensa insiste nesse negócio de tratar o outro lado, tratar a direita, como sendo o mal na terra, coisa terrível e coisa e tal, mais vai se afastar do pessoal, menos as pessoas vão prestar atenção na mídia tradicional. É a decadência da mídia tradicional que a gente está vendo aqui no Brasil, que está acontecendo também na Europa. E a tendência é essa. Cada vez mais, você vai ver pessoas de direita assumindo governos na Europa justamente por isso. Porque a mídia tradicional está perdendo a capacidade de se comunicar com as pessoas ao optar pelo caminho fácil da demonização, de tratar todo mundo como fascista, como nazista. Eu tenho pra mim que lá na França o Macron só não perdeu a eleição na França porque o Putin acabou ajudando ele. O Putin, quando começou a guerra dele na Ucrânia, havia uma certa ligação do Putin com a Le Pen. Eu nem sei se tinha essa ligação toda também. A Le Pen falou que não apoiava o Putin, que era contra a guerra e coisa e tal. Nem sei se tinha essa ligação toda, mas como haviam algumas fotos, algumas coisas, a campanha do Macron foi essa, foi ligar a Le Pen ao Putin e com isso o Macron conseguiu uma sobrevida lá na França. Mas pode ter certeza que esse tipo de truque não vai durar muito tempo, até porque o Putin não vai durar muito tempo também. E aqui no Brasil a gente tem essa sorte, o azar dependendo da forma como você veja. Porque Bolsonaro está fazendo um ótimo governo, acertou muita coisa na questão da economia, acertou 100% na gestão da pandemia, mas no que tange a guerra na Rússia, ele está errando de forma cabal, de forma absurda. A gente não tem nenhum candidato aqui no Brasil que questione o Putin. Todos eles são a favor do Putin. Nenhum, nem levanta esse tema porque todo mundo aqui é a favor do Putin na política brasileira. Então Bolsonaro se safou nessa daí, evitou o problema que a Le Pen teve lá na França com a eleição dela com o Macron. O Macron conseguiu usar isso, dizer que ele era contra Putin, ela era a favor do Putin e daí ela acabou perdendo a eleição para ele lá na França. Não vai ser algo que vai durar por muito tempo, Putin não vai durar muito tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.